Ei, 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 ei Grava o som Banda lá pra cima, vai A chama de grata é mais fácil Oh, vida mídia Espeitela, viu? Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Passando raiva com sua mulher Eu me divisto no puteiro Eu segunho já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Eu disse, eu tô no cabaré Eu vou pro cabaré Partiu pro cabaré Joga pra cima que o nome da caixa é Triton Leque Cidês Leque Cidês Copa o Raidex é o nome da minha distribuidora Ela manda pra todo o Brasil Eu disse, ei, parceiro Tá precisando ficar solteiro Passando raiva com sua mulher Eu me diverto do puteiro Eu pego já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Eu disse, eu tô no cabaré Partiu pro cabaré Eu tô no cabaré Partiu pro cabaré Eu vou pro cabaré Essa porra eu vou no cabaré Vem pro cabaré Vamos no cabaré Joga lá aí de chama alta Chama todo mundo a gata das gata Que tiver no meio dessas gata Circulando por aí Canta e gata que ela é forte Canta e gata que ela é forte Canta e gata que ela é forte Black Cidês Black Cidês Me respeito que eu tô tocando na bob da filha Seu menino Ei parceiro, precisa ficar solteiro Passando raiva com sua mulher Eu te viro do puteiro Chega já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que o gato tá solteiro na pista Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Se pira, balança e joga Tô, 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 tô no cabaré Partiu pro cabaré Eu vou pro cabaré Essa porra eu vou no cabaré Vem pro cabaré Vamos no cabaré Ai, 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 ai Vem chama Olha, partiu pro cabaré Partiu pro cabaré Partiu pro cabaré Bota solinho Ai, chama Ah, ai, ai Vem pro cabaré Vem pro cabaré Pra aguentar isso aqui tem que ser trito, ó Vamos ligar Black Cidês Black Cidês Olha aí, pi Se preparando Toda vez citando Toda vez eu tô gostando Não vem demorar Banda lá Black Cidês Black Cidês Eu vou te fazer um convite Eu sei que tu gosta Aqui é meu swing Eu vou te lançar uma proposta Desce rebolando Vou pôr na minha Desce rebolando Vem, vai, parado Toga minha cidade Toda vez eu tô gostando Não vem demorar Vem, vai, vai, vai Vem, vai, parado Toga minha cidade Vem, vai, vai, vai Vem, 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 vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Eu vou te fazer um convite, eu sei que tu gosta Esse é meu swing, eu vou te lançar uma proposta Desce rebolando com o copô da minha Prepara, balança, pinteira Vai! Muda, muda, muda o ritmo Muda, muda o ritmo Black City Black City Muda, muda o ritmo Muda, muda o ritmo É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como da primeira vez Eu faço, deixa, vai Black City Black City Da primeira vez, como você fez Aquele amor gostoso, bem lentinho que me ganhou de vez Como você fez da primeira vez Aquele amor gostoso, bem lentinho que me ganhou de vez Ela quicou, sentou, rebolou, travou Ela quicou, sentou, rebolou, travou Ela quicou, sentou, rebolou, travou Ela quicou, sentou, rebolou Vai! É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Cabe de gato, vai beber Passa como da primeira vez Vem na bunda, rai Na carraba e me, na catabaca É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como da primeira vez É bola lentim, é bola lentim Na carraba e me, na catabaca Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Lequecidez Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Tacarra, 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 tacarra Passa como você fez da primeira vez Aquele amor gostoso, beletinho que me ganhou de vez Faça como da primeira vez Como você fez daquele amor gostoso, beletinho Vai! Ela quicou, sentou, rebolou, travou Ela quicou, sentou, rebolou, travou Ela quicou, sentou, rebolou, travou, quicou, sentou Chama! Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Melhor que nunca! Vai! Tacarra, tacarra, tacarra Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Tacarra, tacarra, tacarra Tacarra, 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 tacarra Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Tacarra, 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 tacarra Tacarra, 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 tacarra Tacarra, 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 tacarra Ébola lentinho, ébola lentinho, ébola lentinho Passa como da primeira vez Lec Cedês Lec Cedês Banda Lapa Ô mulher, me deixe na ponta do pé Anormal, se veja não sinto mal Sempre sonhei do dia e até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Lec Cedês Tô pressionado com essa mina Só porque está no ensino andou Eu fico a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as vibrações Translégia, brisa do vento e só as vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aquele que bateu, a gente ficou No bolo da favela, é lá na zona sul É eu com o gato, vai se apaixonou A pensação do metal que toca em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, me deixe na ponta do pé Anormal, se veja não sinto mal Sempre sonhei do dia e até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, me deixe na ponta do pé Anormal, se veja não sinto mal Sempre sonhei do dia e até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixe na ponta do pé Anormal, se veja não sinto mal Sempre sonhei do dia e até já Parece que esse sonho agora vai se realizar O que é que esse sonho agora vai se realizar O que é que me deixe na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não foi mal Sempre sonhei do dia e até já Parece que esse sonho agora vai se realizar Diga aí o que veio assim para que o jagu dele se instortou Como mesmo? Pode dizer Diga aí o que veio assim para que o jagu dele se instortou Sabe lá Ô budinha É melhor ter o mais fácil Ó, dia FLEXIDIZ 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 FLEXID 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 FLEXID